Se não puder avisar, pode vir em qualquer lugar, mas foi assim. Aqui, 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 repete porque eu não estava gravando, não estava gravando, repete. Dia 1º de dezembro vai ser a festa com as famílias, lá no salão lá em cima, entendeu? Então, a gente vai fazer a relação e tal e coisa para, o shopping vai ser da Brampa, vai ser no mesmo estilo do ano passado. A corinha vai pagar o shopping e daí a bebida, o almoço vai ser uns 30, 35 por pessoa, certo? O musical é velho, se você contratar um conjunto e me dizer se vai conseguir ou não, vai ter música. Vamos trazer o do Braga, Marcelão, o Inédio está contratando, vai ser o, como é que é o nome daquele, os peregris do Baralho. Isso, né? Vamos trazer o conjunto do Braga. O conjunto do Braga, o conjunto da escorinha do Caribe. Tu vai ser um empresário do conjunto? Não. 10. Pode deixar. Onde era o mestre do Muzá? O que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? O que tal, Roque? Eu pensando que estava gravando, mas não estava gravando. Sabe por que, que é o Roque? O que fica parceiro, nessa festa, todo mundo tem que pagar a mensalidade, atrasá-la, botar em dia, para daí eles compram a chope, senão não é boca livre. O que? 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 Que branquinho safado! Que branquinho safado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto